Proporção 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 Pavor 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 Compra 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 Descendência 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 Culpa 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 Declarar 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 Expressão 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 Simetria 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 Farinha 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 Herdar 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 Proporção Proporção Pavor Pavor Compra Compra Descendência Descendência Culpa Culpa Declarar 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 Expressão Expressão Simetria Simetria Farinha 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 Herdar Herdar Irresistível 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 Solução 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 Energia 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 Triunfo 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 Revisão 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 Excesso 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 Gerar 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 Estrangeiro 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 Atenção 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 Cometer 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 Irresistível Solução Solução Anarquia Anarquia Triunfo Visão Excesso 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 Gerar Gerar Estrangeiro Estrangeiro Atenção 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 Cometer 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 Essencial 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 Acusar 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 Desprezar 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 Auxiliar 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 Ignorância 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 Planeta 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 Supremo 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 Cerezo Cerimónia 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 E, essencial Escencial Acusar Acusar Acusar. Desprezar. Desprezar. Auxiliar. Auxiliar. Ignorância. Ignorância. Planeta. Planeta. Pressão. Pressão. Supremo. Supremo. Rigoroso. Rigoroso. Cerimônia. Cerimônia. Alma. 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 Joia. 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 Tensão. 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 Barreira. 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 Moderado 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 Desaparecer 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 Esquisito 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 Chaminé 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 Explicar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Alma 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 Joia 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 Tensão Tensão Derreira 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 Moderado Moderado Desaparecer Desaparecer Esquisito 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 Em dobro, semelhante, 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 implemento, implemento, implemento. Impulso, 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 atrai, atrai. Atrai, atrai. Extinto, extinto. Extinto, extinto. Extinto. A visão. A visão. A visão. A visão. A visão. Comum. 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 Persistir. 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 Humanidade. 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 Concurso Semilhante Semilhante Implemento Implemento Impulso Impulso Atrai Atrai Extinto Extinto Adição Adição Comum Comum Persistir Persistir Humanidade Humanidade Concurso Concurso Viologia 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Sofra 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 Queimar 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 Tozinho 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 Gramática 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 Dinheiro 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 Poucos 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 Apetite 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 Associado 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 Biologia Biologia Esboço Projeto Esboço Projeto Sofra Sofra Queimar Queimar Tozinho Tozinho Gramática Gramática Dinheiro 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 Poucos Poucos Apetite Apetite Associado 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 Tintura 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 Começar 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 Encantar 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 Voar 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 Assimilar 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 Danificar 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 Avançar 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 Bussola 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 Almirante 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 Distinto 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 Voar Voar Assimilar Assimilar Danificar Danificar Avançar Avançar Bússola Bússola Almirante Almirante Distinto Distinto Conformidade 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 Parece? Acima. 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 Diminuir. 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 Acance. 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 Conduta. 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 Atitude. 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 Abandonar. 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 Deliberar. 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 Librar Vizinhança 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 Conformidade Conformidade Parece Acima Acima Diminuir Diminuir Alcance Alcance Conduta Conduta Atitude Atitude Abandonar Abandonar Librar Librar Vizinhança Vizinhança Retorta 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 Sátira 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 Enganar 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 Lixo 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 Combinar 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 Lógica Recompensa 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 Atingir 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 Comportes 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 Psicologia 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 Retorta Retorta Sátira Sátira Enganar Enganar Lixo Lixo Combinar Combinar Lógica Lógica Recompensa 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 Atingir 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 Comportes 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 Psicologia 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 Responsável 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 Selvagem 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 pregar 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 vestígio 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 calendário 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 atrás 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 limitares 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 estádio 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 justificar 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 significar 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 Responsável Responsável Selvagem Selvagem Pregar Pregar Vestígio Vestígio Calendário Calendário Atrás Atrás Limitar Limitar Estádio Estádio Justificar 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 Significar Significar Limpar 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 Respirar 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 Conferência 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 Representar 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 Permissão 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 Opor 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Gratidão 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 Finança 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Limpar Limpar Respirar 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 Conferência Conferência Representar Representar Permissão 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 Opor 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 Com um ouro Com um ouro Gratidão 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 Finança 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 Morrer de fome Morrer de fome Falar 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 Esconder 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 Valor 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 carpinteiro 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 distância 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 guerra 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 fundo 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 extensão 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 fiel 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 pulso 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 falar falar esconder esconder valor valor carpinteiro 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 distância distância guerra guerra fundo 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 extensão 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 fiel fiel pulso 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 expor 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 convencer 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 tormento 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 grave 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 Lamento 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 Censura 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 Comparar 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 Operar 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 Impressão 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 Expor 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 Convencer Convencer Temporada 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 Tormento Tormento Grave Grave Lamento 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 Censura 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 Comparar Comparar Operar 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 Impressão 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 Órgão 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 Inclinar 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 Sensato 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 Empreender 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 Aparente 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 Vento 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 Folhagem 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 Casar 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 competir 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 Sistema 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 Órgão Órgão Inclinar Inclinar Sensato Sensato Empreender Empreender Aparente Aparente Vento Vento Folhagem Folhagem Casar Casar Competir Competir Sistema Sistema Riqueza 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 Vedro 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 Vidro Prisão 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 Promover 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 Piedade 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 Padronizar 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 Sensível 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 dissoluto 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 nativo 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 alterar 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 riqueza riqueza vidro prisão prisão promover promover piedade padronizar 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 sensível sensível dissoluto 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 nativo nativo alterar alterar paciência 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 fundida 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 Possível 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 Ocupar 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 Resistir 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Así sendo Alegria. 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 Imenso. 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 Obscurecer. 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 Amizade. 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 Paciência. Paciência. Fundida. Fundida. Possível. Possível. Ocupar. Ocupar. Resistir. Resistir. Assim sendo. Ocupar. Assim sendo. Alegria. 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 Imenso. 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 Obscurecer. Obscurecer. Amizade. Amizade. Recibo. Recibo. Recibo Recibo Definhar 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 Experiência 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 Decidir 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 Bilhão 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 Contágio 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 Perapia 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 Converter 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 Utilizar 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 Botão Ante Botão 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 Recibo 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 Definhar. Experiência. Experiência. Decidir. Decidir. Bilhão. Bilhão. Contágio. Contágio. Terapia. Terapia. Converter. Converter. Utilizar. Utilizar. Botão. Botão. Tragédia. 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 Congelar. 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 Infância. 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 Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Descanso. 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 Repetidos. 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 Luto. 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 Descrever. 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 Alimentação. 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 Ficção. 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 Ficção Tragédia Tragédia Congelar Congelar Infância Infância Ser bom para Ser bom para Descanso Descanso Repetir Repetir Luto Descrever Descrever Alimentação Alimentação Ficção Ficção Falta 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 Reprovação 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 Adversidade 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 Escravidão 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 Obedecer 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 Pedido, pedido, negligência, 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 perseguir, 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 vítima, 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 servir. Servir, servir, servir. Falta, falta. Reprovação. Reprovação. Adversidade. Adversidade. Escravidão. Escravidão. Obedecer. Obedecer. Pedido. Pedido. Negligência. 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 Perseguir. Perseguir. Vítima. Vítima. Servir. 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 Secretário. 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 Investido 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 Conciliado 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 Conciliar Verificar 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 Enfeite 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 Casamento 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 Crédito 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 Partem 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 Espero 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 Secretário Secretário Afinalmente Afinalmente Investir Investir Conciliar 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 Verificar 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 Enfeite Enfeite Casamento 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 Crédito Crédito Casamento Crédito 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 Têxtil 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 Máxima 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 Pontual 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 Comércio 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 Isolar 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 Avarento 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 Referir-se 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 Lançamento 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 Abstrato 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 De uma vez 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 Têxtil 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 Máxima 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 Pontual Pontual Comércio Comércio Exelar 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 Lançamento Abstrato Abstrato De uma vez De uma vez Harmonia 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 Fogo 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 Encarnar 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 Recomendar 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 Epidemia 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 Colar 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 Diligente 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 Corresponder 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 Sultrar 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 Harmonia Harmonia Fogo Fogo Encarnar Recomendar Recomendar Epidemia Epidemia Colar Colar Diligente Diligente Corresponder Corresponder Bilhete Bilhete Sultrar Sultrar Salário 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 Travessura 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 Proplexo 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 Biogum 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 Limora 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 Adolescência 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 Compactar-se 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 Escolher 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 Transformares 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 Grama 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 Salário Salário Travessura Travessura Proplexo Proplexo Biógum Biógum Demora Demora Adolescência Adolescência Compactares Compactares Escolher 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 Transformares 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 Grama Grama Calcular Cochlear Estreir Extrair 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 Graduado 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 Despesas 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 Prender-se 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 Evitar Profundo Campeão 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 Temer 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 Impressionante Calcular Calcular Extrair Extrair Graduado Graduado Despesas Despesas Prender Prender Evitar Evitar Profundo 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 Campeão 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 Temer 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 Impressionante Impressionante Prolongar 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 Testemunha 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 Capacete 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 Tropeçar 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 Álgebra Álgebra Algebra Decreto 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 Estilo 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 Conciso 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 Significado 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 Nutris 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 Prolongar Prolongar Testemunha Testemunha Capacete Capacete Tropeçar Tropeçar Algebra Algebra Decreto Decreto Estilo Estilo Conciso Conciso Significado Significado Nutrir 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 Vantagem 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 Discussão 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 Fardo 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 Médio 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 Nem 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 Continente 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 Ostentar 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 Faculdade 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 Louvain 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 Fardo Foto 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 Vantagem Vantagem Discussão 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 Fardo 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 Médio Médio Clic Médio Nem Nem Continente Continente Ostentar Ostentar Faculdade Faculdade Luva Foto Foto Privado 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 Instrução 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 Preciso 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 Genuíno Genuíno Parlamento 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 Dramaturgo 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 Tendência 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 Contenda 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 Generalização 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 Discutir 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 Privado Instrução Instrução Preciso Preciso Genuíno Parlamento Parlamento Dramaturgo Dramaturgo Tendência Tendência Contenda Contenda Generalização Generalização Discutir Discutir Suportar 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 Desordem 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 Aplique 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 Exagerar 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 Bruto, 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 derramares, 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 derramares. Proveja, depender, depender, depender. Obrigação, 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 obrigação. Suportar, suportar, desordem, desordem. Aplique, aplique, exagerar, exagerar. Astronauta, astronauta, bruto, bruto, derramares, derramares. Proveja, proveja, depender, depender. Obrigação, obrigação, obrigação. Flar, 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 flar. Campanha 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 Autor 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 Idiota 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Descobrir 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 Suparado 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 Estima 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 Renderizar 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 Plar Plar Campanha Autor Autor Idiota Idiota A Filosofia A Filosofia Descobrir 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 Pioneiro Pioneiro Separado Separado Estima 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 PERSÁGIO PREDARIA 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 COPA 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 FISICA 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 RUGA 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 SUBSTITUTE 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 Consolo Dúvida 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 Feminino 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 Adequado 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 Presságio Presságio Predaria Predaria Popa Popa Fisica Fisica Ruga Ruga Substituto Substituto Consolo Consolo Dúvida 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 Feminino Feminino Adequado Adequado Emergência 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 Padrão 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 Terra 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Mês 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 Química 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 Para zervar Para zervar Para zervar Para zervar O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Presente 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 Organização 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 Emergência Emergência Padrão Padrão Terra Terra Que vale a pena? Que vale a pena? Mês Química Química Preservar Preservar O comunismo O comunismo Presente Presente Organização Organização Trair 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 Constituição 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 Cooperação 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 Acusação 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 Recorrer 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 Reduzir 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 Habilitar 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 Escrutínio 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 Ambíguo 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 Providenciar 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 Trair Trair Constituição Constituição Cooperação Cooperação Acusação Acusação Recorrer Reduzir Reduzir Habilitar Habilitar Escrutínio Escrutínio Ambíguo Ambíguo Providenciar Providenciar Escultura 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 Pessoal 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 Curva 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 Profrível 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 Contra Contra Frente 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 Elogio 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 Notório 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 Experimentares 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 Partida 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 Escultura Escultura Pessoal Pessoal Curva Curva Preferível Preferível Contra Contra Frente Frente Elogio Elogio Notório Notório Experimentares Experimentares Partida 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 Trimestre 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 Comparar Interagir Intragir 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 Expansão 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 Grávida 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 Atributo 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 Tesouro 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 Cibonete 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 Simbolizar 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 Traço 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 Acalentar Trimestre Trimestre Intragir Intragir Expansão Expansão Grávida Grávida Atributo Atributo Tesouro Tesouro Cibonete Cibonete Simbolizar Simbolizar Traço Traço Acalentar Acalentar Benefício 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 Digestão 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 Desfarce Guarda 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 Localização 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 Positivo 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 Insistir 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 Eleição 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 Valioso 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 Ponto 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 Benefício Benefício Digestão 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 Disfarce 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 Guarda Guarda Localização 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 Positivo 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 Insistir Insistir Eleição 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 Valioso 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 Ponto 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 Incapacidade 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 Ativo 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 Alarme 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 Aristocracia 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 Realização 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 Coçar 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 Treinador 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 Universidade Conformar 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 Interação 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 Incapacidade Incapacidade Ativo Ativo Alarme Alarme Aristocracia Aristocracia Realização Realização Passar Passar Treinador Treinador Universidade Universidade Conformar Conformar Interação Interação Resmungar 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 Aprovar 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 Ganho. Ganho. Maravilha. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Prejuízo. 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 Analogia. 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 Vencimento. 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 Seguro. 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 Dignidade. 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 Resmungar. Resmungar. Aprovar. Aprovar. Ganho. Ganho. Maravilha. 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 Com certeza. Com certeza. Prejuízo. Prejuízo. Só. Analogia. Analogia. Vencimento. Vencimento. Seguro. Seguro. Dignidade. Dignidade. Devastação. 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 Dobrar. 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 Informação. 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 Escape. 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 Vegetal. 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 Cimeira. 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 Meditar. 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 Cospico. 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 Ligação. 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 Nu Devastação Devastação Dobrar Dobrar Informação Informação Escape Escape Vegetal Vegetal Cimeira Cimeira Meditar Meditar Cospico Cospico Ligação Ligação Nu Nu Covardia 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Idêntico 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 Ignorar 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 Despertar 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 Oceano 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 Potencial 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 Mudança 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 Apreciar 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 Germe 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 COVARDIA COVARDIA ATRASAR PARA ATRASAR PARA IDÊNTICO IDÊNTICO IGNORAR IGNORAR DESPERTAR DESPERTAR OCEANO OCEANO POTENCIL 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 MUDANÇA MUDANÇA APRECIAR APRECIAR GERME 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 ADAPTAR 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 DADES 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 COMPONENTE 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 Passatempo Incurável 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 Franco 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 Pessoa 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 Penela 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 Tímido 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 Ofender 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 Adaptar 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 Dados 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 Franco Franco Pessoa Pessoa Penela Penela Tímido Tímido Ofender Ofender Palha 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 Dificuldade 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 Suborno 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 Pesquisa 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 Casamento 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 Entusiasmo 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 Alegre 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 CRIATIVO CRIATIVO COSTUMEIRO 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 INCRÍVEL 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 PALHA PALHA DIFICULDADE DIFICULDADE SOBORNO SOBORNO PESQUISA PESQUISA CASAMENTO CASAMENTO ENTUSIASMO ENTUSIASMO ALEGRE ALEGRE CRIATIVO CRIATIVO COSTUMEIRO COSTUMEIRO INCRÍVEL 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 TEMPORÁRIO 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 EXAMINAR 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 Confundir 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 Deficiente 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 Queixa 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 Prusquit 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 Fanha 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 Falha São 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 Assentimento 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 Conveniência 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 Temporário Temporário Examinar Examinar Confundir Confundir Deficiente Deficiente Queixa Queixa Prosseguir Prosseguir Falha Falha São São Assentimento Assentimento Conveniência Conveniência Combustível 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 A medida A medida A medida A medida Desenvolve 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 Manter 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 Aplauso 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 Concreto 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 Grato 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 Soldado 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 Decoge 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 Contrasts Contraste 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 Combustível 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 A medida A medida A medida Desenvolve Desenvolve Manter Manter Aplauso 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 Concreto Concreto Grato 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 Soldado 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 Decoge Decor 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 Contraste 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 Negativo 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 Parecer 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 Substituir 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 Falácia 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 Teimoso Entreter Entreter Durante 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 Estável 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 Privar 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 Público 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 Negativo Negativo Parecer 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 Substituir 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 Falácia Falácia Teimoso Teimoso Entreter Entreter Durante Durante Estável 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 passado passado interpretar 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 distante 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 piorar 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 metade 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 traidor escalar 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 geometria 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 laço 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 fantasma 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 passado 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 interpretar interpretar dimensão distante 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 Traidor. Escalar. Escalar. Geometria. Geometria. Laço. Laço. Fantasma. Fantasma. Distrito. 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 Extinguir. 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 Assistente. 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 Ampliar. 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 Reputação. 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 Direção. 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 Apagar. 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 Congresso. 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 Desespero. 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 Higiene. Higiene 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 Distrito Distrito Extinguir Extinguir Assistente Assistente Ampliar Ampliar Reputação Reputação Direção Direção Apagar Apagar Congresso Congresso Desespero 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 Higiene Higiene Antiguidade 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 Definição 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 Reforma 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 Acelerar 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 Portão 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 Incômodo 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 Imperativo 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 Mastigás 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 Popularidade Imaginarium 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 Antiguidade Antiguidade Definição Definição Reforma Reforma Accelerar Accelerar Portão Portão Incômodo Incômodo Imperativo Imperativo Mastigar Mastigar Popularidade Popularidade Imaginarium Imaginarium Satisfação 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 Oposto 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 Declínio 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 Refúgio 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 Durável 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 Tortura 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 Persuadir 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 Indignação 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 Concessão 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 ANUNCIAR SATISFAÇÃO OPOSTO DECLÍNIO DECLÍNIO REFÚGIA REFÚGIA DURÁVEL DURÁVEL TORTURA TORTURA PERSUADIR PERSUADIR INDIGNAÇÃO INDIGNAÇÃO CONCEÇÃO CONCEÇÃO ANUNCIAR ANUNCIAR PROCURAR 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 Reunir 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 Território 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Justo 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 Criança 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 Estante 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 Vingança 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 Beira 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 Procurar Procurar Reunir 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 Justo, criança, criança, estante, estante, vingança, vingança. Econômico, baira, suburbio, suburbio, suburbio. Inspecionar, 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 Inspecionar. A não ser que é prejudicial. Prejudicial Reembolso 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 Espécime 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Acompanhar 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 Trono. 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 Subúrbio. Subúrbio. Inspecionar. Inspecionar. A não ser que é. A não ser que é. Prejudicial. Prejudicial. Reembolso. Reembolso. Espécimo. Espécimo. A felicidade. A felicidade. Acompanhar. Acompanhar. Frágil. Frágil. Trono. Trono. Herança. 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 Próprio. 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 Darómetro. 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 Renda. 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 Renda Sulene 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 Picante 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 Maioria 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Esvaziar 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 Levantar 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 Herança Herança Próprio Próprio Darómetro Darómetro Renda Renda Sulene 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 Picante Picante Maioria Maioria A reconhecer 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 Esvaziar 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 Levantar 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 Orientação 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 Alphabetizado Alfabetizado 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 Jurar 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 saída rutina rotina 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 física 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 cumprimento 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 citar 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 Leolar 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 Patentes 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 Orientação Orientação Alfabetizado Alfabetizado Jurar Jurar Saída Saída Rotina Rotina Física Física Comprimento Comprimento Citar 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 Violar Violar Patentes Patentes Microscópio 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 Fê Fé Refletir 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 Deslizar 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 Obestinado 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 Segurança 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 O suficiente 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 Personalidade Personalidade Violência 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 Ilustrar 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 Microscópio 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 Fé 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 Refletir Refletir Deslizar 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 Obestinado Obestinado Segurança Segurança O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Personalidade 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 Violência Violência Ilustrar 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 COMPLICADO RELACIONAR 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 LEMBRAR 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 FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA MADEIRA 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 POBREZA 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 Empurrar Empurrar Complicado Complicado Relacionar Relacionar Lembrar Lembrar A floresta A floresta Madeira Madeira Pobreza Pobreza Defeito Defeito Dura Dura Pecote Pecote Facilmente 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 Dominar 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 Estatísticas 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 Exigem 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 Excelente 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 Hipótese 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 Consultar 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 Praga 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 Especialista 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 Brisa, 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 facilmente, facilmente, dominar, dominar, dominar. Estutísticas, estutísticas, exigem, exigem, excelente, excelente, hipótese, consultar, consultar, praga, praga, especialista, especialista, brisa, brisa, identificação 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Sugerir 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 Reação 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 Incidente 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 Sútil 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 Perturbar 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 Restringir 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 Meares de Comparquilhar 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 Identificação Identificação Meio ambiente Meio ambiente Sugerir Sugerir Reação 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 Incidente Incidente Sutil Sutil Perturbar Perturbar Restringir Restringir Milhares de Milhares de Compartilhar 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 Religioso 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 Faz de conta Faz de conta. Ridículo. Sólido. Explorar. 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 Efeito. 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 Especial. 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 Hospitalidade. Repreender-se. Repreender-se. Repreender Repreender Ataque 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 Religioso Faz de conta Faz de conta Ridículo Ridículo Sólido Sólido Explorar Explorar Efeito Efeito Especial Especial Hospitalidade 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 Repreender Repreender Ataque Ataque Destrutivo 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 Símbolo Symbolo 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 Desaporte 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 Paciente 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 Educação 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 Esforço 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 Especular 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 Inspirar 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 Responder Responder Murchar 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 Destrutivo Destrutivo Símbolo Símbolo Passaporte Passaporte Paciente Paciente Educação Educação Esforço Esforço Especular Inspirar 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 Responder Responder Murchar 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 Antiguidade 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 Já Estatura 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 Proteger Estatura 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 Tarefa 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 Infes 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 Pó 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 Descer 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 Confiável 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 Antiguidade Antiguidade Já Estatura Estatura Proteger Proteger Estada Estada Tarefa Tarefa Ênfase Ênfase Pó Pó Descer 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 Confiável Confiável Útil 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 Modesto 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 Distinguir 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 Misericórdia 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 Transparente 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 Desistir 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 Irritar 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 Prever 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 Majestade 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 Fornecem 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 Útil Útil Modesto Modesto Distinguir 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 Misericórdia 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 Transparente Transparente Desistir 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 Irritar 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 Prever Prever Majestade 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 absoluto contar com contar com contar com contar com conhecer 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 segundo 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 retorna 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 pausa 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 enigma 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 desejar desejar época 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 zelo 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 absoluto absoluto em mais d c 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 Insulto Exportar 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 Verso 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 Tmulto 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 Contribuir-se 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 Arquitetura 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 Indicar Garantir 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 Bem-feitor Bem-feitor Florescer 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 Insulto 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 Exportar Exportar Verso 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 Tmulto 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 Contribuir-se Contribuir-se Algrar 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 Paz Paz Ansear 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 Tato 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 Conteres 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 Catástrofe 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 Éstese 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 Prémio 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 Resivente 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 Identidade 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 Algrar Alegrar Paz 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 Ansear Ansear Tato Tato Conteres 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 Catástrofe 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 Éstese 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 Identidade FROJ 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 Expedição 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 Pessageiro 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 Propósito 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 Estufa 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 Entrevista 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 montantes 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 sobre 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 largo 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 escuir 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 feroz feroz expedição expedição passageiro passageiro propósito propósito estufa estufa entrevista entrevista montante 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 sobre 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 largo largo escuir 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 abrigo 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 brilhante 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 Puro 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 Bagutela 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 Adquirir 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 Cancelar 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 Conversação 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 Cucar 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 Carrera 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 Deleite 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 Abrigo Abrigo Brilhante 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 Puro Puro Bagutela Bagutela Adquirir 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 Cancelar 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 Conversação Conversação Colocar Colocar Carrera 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 Deleite Deleite Mente 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 Consumir 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 Inseto 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 Utilitário 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 Decair 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 Ver, ajustar, 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 gênero, gênero, gênero. Gênero, gênio, 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 par, par. Par, par, mente, mente, consumir, consumir, inseto, inseto, utilitário, utilitário, decair, decair, ver, ver, ajustar, ajustar, gênero, gênero, gênio, par, 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 persuir, 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 previsão, 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 suplicar, 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 implicar, 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 transporte, 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 fumaça, 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 aspeto, 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 abandono, 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 duridum, 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 câncer, 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 Suplicar Suplicar Implicar Implicar Transporte Transporte Fumaça Aspeto Aspeto Abandono Abandono Durido Durido Câncer Câncer Orgulhoso 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 Economia Proibir 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 Sobrevivência 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 Equador 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 Aumentar 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 Estrutura 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 Missão 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 Glicado 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 Vajular 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 Orgulhoso Orgulhoso Economia Economia Proibir Proibir Sobrevivência Sobrevivência Equador 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 Aumentar 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 Estrutura Estrutura Impulsa Missão 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 Dlicado 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 Bajular Bajular Dlicado Beuguês Péu Veigade Febre 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 Acontecer 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 Colónia 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 Orador 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 Propriedade 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 Continuar 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 Conta 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 Exigir 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 Nomear 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 Estado 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 Febre Febre Acontecer Acontecer Colónia Colónia Orador Orador Propriedade Propriedade Continuar Continuar Conta Conta Exigir Exigir Nomear 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 Estado Estado Mistura 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 Derivar 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 Conservador 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 Soul 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 Tnir 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 Ponte 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 Cercar 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 Ansioso 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 Oportunidade 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 Descanse 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 Mistura 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 Derivar Derivar Conservador Conservador Saúde 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 Tenir 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 Ponte Ponte Cercar Ser Cercar Cercar Ansioso 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 Oportunidade Descanse Descanse Imaginação 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 Eloquência 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 Provar 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 Declaração 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 Coronograma 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 Acordado 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 Coragem 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 Ocorrer 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 Toen 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 Ocorrer Restaurar 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 Imaginação Imaginação Eloquência Eloquência Provar Provar Declaração Declaração Cronograma Cronograma Acordado Acordado Coragem Coragem Ocorrer Ocorrer Tor Tor Restaurar Restaurar Chão 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 Hábito 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 Estranho 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 Perfissão 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 Perceber 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 Conveniente 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 Drenar 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 Desemprego 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 Chão Chão Hábito Hábito Estranho Estranho Espetáculo 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 Perceber 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 Miséria Portanto 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 Vieta 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 Sincere 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 Maduro 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 Amor 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 Conclusão 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 Aluguel 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 Horrível 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 Caridade 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 Miséria Miséria Portanto Portanto Dieta Dieta Sincero Sincero Maduro Maduro Amor Amor Conclusão Conclusão Aluguel Aluguel Horrível Horrível Caridade Caridade Condição 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 Entregar 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 Viciado 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 Em vez de 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 Gesto 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 Realizar 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 LACUNA 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 STABUCER 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 COLHEITA 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 REPOSO 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 CONDIÇÃO 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 ENTREGAR 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 VICIADO VICIAD EM VEZ DE EM VEZ DE GESTO GESTO REALIZAR 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 LACUNA LACUNA ESTABUCER 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 COLEITA 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 REPOSO REPOSO CICA RECICLAR 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 Posteridade 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 Constante 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 Dividir 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 Resolver 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 Eutricidade 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 Imposto Abono 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 Acidente 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 Sica Sica Reciclar Reciclar Posteridade Posteridade Constante Constante Dividir Dividir Resolver Resolver Iltricidade Iltricidade Imposto Imposto Abono Abono Acidente Acidente Prospectar 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 Crepúsculo 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 Destino 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 Convite 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 Imigrante 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 Questão 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 Tocado PECADO PECADO PONTO DE VISTA 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 RARAMENTE 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 PROSPECTAR PROSPECTAR CREPÚSCULO CREPÚSCULO DESTINO DESTINO CONVITE CONVITE IMIGRANTE IMIGRANTE QUESTION QUESTION PECADO 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 PONTO DE VISTA PONTO DE VISTA PONTO DE VISTA RARAMENTE 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 PEDIR DESCULPAS PEDIR DESCULPAS TRATAR 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 CONFIR 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 CONFIANÇA 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 Evidência 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 Importam 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 Substância 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 Suspender 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 Som 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 Intrincado 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Tratar Tratar Construir Construir Confiança Confiança Evidência 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 Importam Importam Construir Substância Suspender Suspender Som Som Decepcionar 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 Considerar 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 Profecia 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 Conceder 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 Nacionalidade 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 pista 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 Phnomon 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 Legislação Argumento 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 Decepcionar Decepcionar Considerar Considerar Profecia Profecia Conceder Conceder Nacionalidade Nacionalidade Pista 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 Fenómen Fenómen Compreender 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 Legislação 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 Argumento 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 Risco 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 Trégua 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 Capacidade 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 Grau 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 Enviar 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 Arrogante 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 Embarcação 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 torcer 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 ilegalmente 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 calças 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 risco risco trégua trégua capacidade capacidade grau grau enviar enviar arrogante arrogante embarcação embarcação torcer torcer ilegalmente ilegalmente calças calças do que do que do que aceita 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 externo 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 instituição 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 angústia 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 Pasto 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 Conquistar 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 Altura 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 Denso 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 Instalação 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 Do que? Do que? Aceita Aceita Externo Externo Instituição Instituição Angústia Angústia Pasto 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 Conquistar 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 Altura 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 Denso 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 Instalação 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Invadir 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 Carne 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 O ponente O ponente O ponente O ponente Antecessor 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 Typica 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 Crueldad 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 Merecer 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 Culicar 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 Erro 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 Invadir Invadir Carne 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 O ponente O ponente O ponente Antecessor Antecessor O ponente Exeger Amor publicar erro erro cena 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 juramento 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 esticam 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 Priudo 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 Pressa 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 Afirmação 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 Credo 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 Fatores 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 Chorar 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 Acessível 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 Siena Siena Juramento 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 Esticam 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 Priudo 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 Pressa Pressa Afirmação 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 Credo 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 Fatores Fatores Chorar 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 Acessível Acessível Conspiração 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 Doação 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 Alvo 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 Certo 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 Adoptivo 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 Indispensável 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 Consciente 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 Atlético 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 Atletico Atletico Empresa 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 Oráculo 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 Conspiração Conspiração Doação 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 Alvo 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 Certo Certo Adoptivo 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 Indispensável Indispensável Consciente Consciente Atlético Atlético Empresa Empresa Oraco Oraco Animer 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 República 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 Admitem 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 Lidar 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 Porcento 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 Peculiaridade Peculiaridade Ocupação 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 Nubuloso 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 Lazer 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 Animar Animar República República Admitem Admitem Lidar Lidar Porcento Porcento Princípio Princípio Peculiaridade Peculiaridade Ocupação Ocupação Nubuloso Nubuloso Lazer Lazer Habitar 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 Contato Contato Apertar 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 Dialete 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 Planar 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 Procedimento 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 Geleira 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 Extremo 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 Ditador 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 Deserto 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 Habitar Contato Contato Apertar Dialecto 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 Planar Planar Procedimento 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 Geleira Geleira Extremo Extremo I Desreto Reservo Fundação 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 Defesa 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 Tonte 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 União 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 De várias De várias De várias De várias Relance 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 Fascinar 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 Prihança 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 Luta 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 Difuso 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 Fundação Fundação Defesa Defesa Tonto Tonto União União De várias Relance Relance Fascinar Fascinar Preencha Preencha Luta Luta Difuso Difuso Cobertura 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 Renome 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 Série 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 Canal Melhorat 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 Ao controle Ao controle Tvicas 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 Galeria 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 Emancipar 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 Equipar 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 Cobertura Cobertura Renome 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 Série 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 Canal Canal Melhorat 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 Ao controle Ao controle Dvicas 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 Galeria 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 Emancipar Emancipar Equipar Equipar Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Ganhar 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 Satisfazer 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 Órbita 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 Resultado 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 Frase 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 Garantia 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 Se Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Rezo 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 Testemunho 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 Trabalho 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 Penoso Trabalho Ganhar Ganhar Satisfazer Satisfazer Órbita 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 Resultado Resultado Frase Frase Garantia Garantia Se Se Aposentar Se Aposentar Rezo Rezo Testemunho Testemunho Panorama 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 Imediato 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 Elemento 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 Acalmares 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 Acalmar Absorver 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 Embaraçar 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 Satellite 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 Intentar 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 predizer 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 suburiar 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 panorama panorama imediato imediato elemento elemento acalmar absorver absorver embaraçar 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 satélite satélite intentar intentar predizer predizer suburiar suburiar indústria 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 Imemorial Enfrentar Afiado Estátua 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 Primitivo 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 Transgressão 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 Exótico 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 Aviação 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 Cuspirs Cuspirse Cuspirse CUSPIR-SE INDÚSTRIA INDÚSTRIA IMMAMURIAL IMMAMURIAL ENFRENTAR ENFRENTAR AFIADO AFIADO ESTÁTUA ESTÁTUA PRIMITIVO PRIMITIVO TRANSGRESSÃO TRANSGRESSÃO EXÓTICO 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 AVIACÃO AVIACÃO CUSPIR-SE AGARRAR 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 Procriar 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 Antipatia 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 Fritar 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 Tepinha 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 Pergão 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 Velório 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 Admiração 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 Dente 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 Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Agarrar Agarrar Procriar Procriar Antipatia Antipatia Fritar Fritar Tepinha Tepinha Pergão Pergão Velório Velório Admiração Admiração Dente Dente Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Transição 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 Atmosfera 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 Embarcar 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 Operação 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 Incluir 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 Sofá 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 Total 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 Esplêndido 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 Conhecimento Reina-ave 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 Transição Transição Atmosfera Atmosfera Embarcar Embarcar Operação Operação Incluir Incluir Sofá Sofá Total Total Esplêndido 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 Conhecimento Conhecimento Reina-ave 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 E Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Film Film Filme Filme Discurso 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 Criatura 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 Obra-prima 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 Traição 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 Suitário 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 Vat 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 Feme Feme Fama 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 Contraditório 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 Faça um plano Faça um plano Filme Filme Discurso Discurso Criatura Criatura Obra-prima Obra-prima Traição Traição Solitário Solitário Voto Fama Fama Contraditório Contraditório Criminoso 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 Prado 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 Veículo Devernaio 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 Final Meia-noite 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 Diplomacia 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 Elementar 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 Sonolento 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 Recuperar 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 Criminoso 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 Prado 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 Veículo 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 Devernaio 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 Final 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 Meia-noite 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 Diplomacia Diplomacia Elementar 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 Sonolento 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 Recuperar Recuperar Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Conceito 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 Anterior 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 Túmulo 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 Suave 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 Produtos 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 vívido oferecí-cum 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 suspeito 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 imitar 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 ameaçadas de extinção conceito conceito anterior anterior túmulo 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 suave 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 produtos produtos vívido 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 versículo versículo suspeito 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 imitar 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 incentivar 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 eficiência 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 revista 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 Sermão 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 Garagem 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 Pena 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 Determinar 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 Intenso 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 Armamento 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 Receita 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 Incentivar Incentivar Eficiência 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 Revista 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 Sermão 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 Garagem 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 Pena 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 Determinar 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 Intenso 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 Armamento 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 Receita 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 Documento 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 Traduzir 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 Turmômetro 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 Quadro, Armesão Quadro, Armesão Quadro, Armesão quadro, armação, fornecer, 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 mérito, 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 tentativas, 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 inteira, 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 infantil, 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 sul, 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 documento, documento, traduzir, traduzir, termômetro, termômetro, quadro, armação, quadro, armação, fornecer, 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 mérito, mérito, tentativas, tentativas, inteira, 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 infantil, infantil, sul, sul, analisar, 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 problema 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 todo 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 domínio 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 racional 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 direnir 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 TIRANIA TOSSE 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 SITUAÇÃO 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 CHALÉ 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 COMPAIXÃO 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 ANALISAR ANALISAR PROBLEMA PROBLEMA TODO TODO DOMÍNIO DOMÍNIO RACIONAL RACIONAL TIRANIA TIRANIA TOSSE TOSSE TIRANIA 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 Poluição 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 Perigo 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 Circular 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 Pano 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 Barganha 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 Gastar 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 Camava 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 Teatro 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 Depressivo 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 Temperança 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 Poluição Poluição Perigo Perigo Circular 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 Pano 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 Barganha 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 Gastar 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 Camava 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 Teatro 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 Depressivo 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 Temperança 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 Navegação 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 Prata, 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 Comunicar, 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 Desvenesse, Desveneça, 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 Intável, 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 desculpa minucioso minucioso missão 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 ganância 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 superar 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 navegação navegação prata prata comunicar comunicar desvaneça desvaneça mutável 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 desculpa desculpa minucioso minucioso menção 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 ganância 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 superar 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 condenar codenar 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 curar 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 absurdo 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 Afirmar 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 Ocasião 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 Entrada 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 Superfície 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 Excelente 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 Espaço 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 Coordenar Coordenar Capaz Capaz Curar Curar Absurdo Absurdo Afirmar 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 Ocasião 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 Entrada Entrada Superfície 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 Excelente 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 Espaço Espaço Proposta Evita 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 Aproveitar 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 Muto 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 SELECIONAR 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 DOBRA 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 IDENTIFICAR 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 Bem-estar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Abordagem 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 Proposta Proposta Evita Evita Aproveitar Aproveitar Muto Muto Selecionar Selecionar Dobre 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 Identificar Identificar Bem-estar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Abordagem Abordagem Perforar 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 Mobília Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Necessário 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 Sem 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 Aparan 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 Variar 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 Passar 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 Dimit 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 Perfurar 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 Fábrica 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 Mobília 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Necessário 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 Sem Sem Aparan Aparan Conto uma mentira 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 Exatamente Exatamente Comportamento 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 A figura A figura A figura Imitação 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 Prefácio 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Igual 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 Qualificar Qualificar Recusar 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 Providência 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 Exatamente Exatamente Comportamento Comportamento A figura A figura A figura Imitação 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 Provid Providência Equal Qualificar Qualificar Recusar Recusar Providência Providência Oferta 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 Construtivo 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 Pedestre 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 Geladeira 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 Expandir 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 Relembrar 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 Suicídio Suicídio Paixão 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 Receber Oferta Oferta Construtivo Construtivo Pedestre Pedestre Geladeira Geladeira Expandir Expandir Relembrar Relembrar Suicídio Suicídio Paixão Paixão Propor Propor Receber Receber Maré 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 Independente 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 Função 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 Placa 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 Único Unicum Únicum 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 Contagem Chegada 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 Especialmente 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 Importar 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 Maré Maré Independente Função Função Placa Placa Único Único Mexer Mexer Contagem 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 Chegada Chegada Especialmente 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 Importar 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 Exercício 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 Acesso 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 Felicitar 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 Arado 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 Flutuador 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 Subir 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 Recurso 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 Rapidez 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 Estimativa 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 Comparecer 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 Exercício Exercício Acesso Acesso Felicitar 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 Arado Arado Flutuador Flutuador Subir 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 Recurso 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 propósito Rapidez Estimativa Estimativa Comparecer Comparecer Arrepender 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 Método 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 Assombrar 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 Inspiração 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 Penetrar Estagio Dispensar 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 Ética 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 Permanecer 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 Resumir 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 Arrepender Arrepender Método Método Assombrar Inspiração 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 Penetrar Penetrar Estagio 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 Dispensar Dispensar Uri Estagio Sintoma 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 Plástico 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 Envergonhado 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 Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Produção 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 Infinito 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 Melancólico 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 Subtrair 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 Entromper Interromper 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 Desgraça 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 Sintoma Plástico Plástico Envergonhado Envergonhado Passo Largo Passo Largo Produção Produção Infinito Infinito Melancólico Melancólico Subtrair Subtrair Interromper Interromper Desgraça Desgraça Sentido 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 Aceitar 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 Consequência 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 Direto 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 Escassez 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 Informar 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 Científico 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 Silêncio 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 Distribuir-se 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 horror, 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 sentido, sentido, aceitar, aceitar, consequência, consequência, direto, direto, escassez, informar, informar, científico, científico, silêncio, silêncio, distribuir, distribuir, horror, horror, significativo, 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 envolver, 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 custo, 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 maravilhoso, 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 dívida, 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 atrito, 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 perdão, 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 vago, 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 v Vago Quantidade 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Significativo Significativo Envolver Envolver Custo Custo Maravilhoso Maravilhoso Dívida Dívida Atrito Atrito Perdão 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 Vago 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 Quantidade Quantidade Meios de subsistência Meios de subsistência Desilusão 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 Movimento 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 Perspetiva 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 Uso 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 Dobrado 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 Manuscrito 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 armazenamento 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 enganação 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 tédio 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 compensar 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 desilusão desilusão movimento movimento perspectiva 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 uso uso dobrado dobrado manuscrito 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 armazenamento 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 enganação enganação tédio 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 compensar 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 raro 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 Rapidamente 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 Aconselhar 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 Cunitar 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 Raio 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 Aperto 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 Kerimbo Kerimbo Irodairo 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 Astronomia 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 Em breve. Raro. Raro. Rapidamente. Rapidamente. Aconselhar. Aconselhar. Cunitagem. Cunitagem. Raio. Raio. Aperto. Aperto. Carimbo. Carimbo. Herodeiro. Herodeiro. Astronomia. Astronomia. Em breve. Em breve. Registro. 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 Telescópio. 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 Telescópio Resgatar 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 Negrau 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 Alternativa 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 Quase 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 Fonte 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 Nervoso 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Assumir 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 Registro Registro Telescópio 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 Quase. Quase. Fonte. Fonte. Nervoso. Nervoso. Hoje em dia. Hoje em dia. Assumir. Assumir. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Difundido. 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 Característica. 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 Proposição. 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 Fluido. 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 Temperatura. 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 Permitires. Permitires. Permitir Permitir Doutrina 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 Temperamento 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 Gerito 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 As vezes Às vezes. Difundido. Difundido. Característica. Característica. Proposição. Proposição. Fluido. Fluido. Temperatura. Temperatura. Permitir. Permitir. Doutrina. Doutrina. Temperamento. Temperamento. Gerir. Gerir. Investigar. 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 Cultar. 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 Concentrado. 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 Afinalmente. 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 Contemplar. 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 serviço 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 transferir 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 Política Grosseiro 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 Investigar Investigar Clutar Clutar Concentrado Concentrado Finalmente Finalmente Contemplar Contemplar Exposição Exposição Serviço Serviço Transferir Transferir Política Política Grosseiro Grosseiro Transbordar 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 Banho 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 Categoria 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 Adoração 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 Apropriado 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 Alívio 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 Reforçar 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 Trabalho 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 Generoso 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 Dispositivo 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 Transbordar Transbordar Banho Banho Categoria Categoria Adoração Adoração Apropriado Apropriado Alívio 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 Reforçar 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 Trabalho 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 Generoso 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 Dispositivo 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 Participar 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 Proporcionar 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 Sufrágio 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 Descubrir Bem sufrido Bem sustido Bem sustido Inimigo 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 Modificar 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 Resposta 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 Acho 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 Surpreender 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 Memória 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 Participar Participar Proporcionar Proporcionar Sufrágio 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 Bem-sucedido 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 Inimigo Inimigo Modificar 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 Surpreender Memória Memória Agricultura 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 Elegia 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 Fluxo 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 Ária 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 Frida 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 Exit 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 Classificar 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 Aviante 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 Adiante, detalhe, 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 aniversário, aniversário. Aniversário, agricultura, agricultura, elegia, elegia, fluxo, fluxo. Área, área, ferida, ferida. Exite. Exite. Classificar. Classificar. Adiante. Adiante. Detalhe. 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 Aniversário. Aniversário. Destruir-se. 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 Veia. Veia. Veia Esquecimento 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 Reino 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Disciplina Disciplina Empreendimento 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 Consalho 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 completo 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 ruína 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 destruir destruir veia veia esquecimento esquecimento reino reino em geral em geral disciplina disciplina empreendimento empreendimento concelho 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 completo completo ruína ruína choc 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 gripe brew remérie 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 remédio Com, lidar com, comunidade, 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 senhor, 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 análise, 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 análise. Análise Estéreo 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 Futuro 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 Revolta 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 Choque Choque Gripe Gripe Remédio Remédio Lidar com Lidar com Comunidade Comunidade Senior Senior Análise 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 Estéreo 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 Análise Servície Ex Civis Oficial 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 Semblente 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 Opinão 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 Miniatura 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 Afetar 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 Especializar 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 Discipulo 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 Vácuo 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 Fundição 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 Oficial Semblante Semblante Opinião Opinião Miniatura Miniatura Afetar Afetar Especializar Especializar Disciplo Disciplo Váculo Fundição Fundição Preparar Preparar Lixo 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 Sinceridade 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 Gravidade 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 Encontro 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 Vergonha 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 Eltrónico 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 ELETRONICUM EMPREGAR 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 PRINCIPALMENTE 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 FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE TRAZER 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 LIXO LIXO SINCERIDADE SINCERIDADE GRAVIDADE ENCONTRO 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 VERGONHA VERGONHA ELETRÓNICO 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 EMPERGAR 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 PRINCIPALMENTE 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 FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE TRAZER 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 MALÍCIA 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 COLLABORAR Colaborar 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 Formidável 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 Silencioso 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Obstáculo Anexar 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 Fresco 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 Ministro 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 Produzir 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 Malícia Malícia Colaborar Colaborar Formidável Formidável Silencioso Silencioso Com licença Com licença Obstáculo 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 Ministro Produzir Produzir